Olá meu querido irmão, minha querida irmã, mais um programa fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos na caridade, inflamados de zelo, homens sempre dados a oração e disponíveis para missão. Meu querido, estamos aqui na Basílica do Santuário Nacional, esse lugar tão querido pelos devotos de Nossa Senhora. E hoje queremos falar um pouquinho da construção, não da Basílica, mas da preparação da festa da novena e da festa da Padroeira. Como que isso tudo funciona? Muita gente vem e participa, mas não conhece a história, como que é construída a novena e a festa da Padroeira. Hoje eu gostaria de convidá-lo a conhecer o trabalho dos missionários redentoristas nos diversos setores da novena e da festa da Padroeira. São muitos que colocam sua mente, seus dons, seu coração a serviço da celebração da festa da novena e festa da Padroeira do Brasil. Acompanhe para ver quanta coisa bonita está acontecendo. No tempo da novena e festa da Padroeira do Brasil, nós os missionários redentoristas nos organizamos em muitas equipes de trabalho. Inclusive, sempre nessa época do ano, a equipe missionária itinerante, aqueles que pregam as santas missões populares redentoristas, também se unem à nossa equipe missionária e ficam aqui na comunidade, ao lado do Santuário Nacional, no nosso convento. Temos nós que compomos toda a equipe de comunicação, que já trabalhamos muito, desde toda a estratégia de divulgação da novena, a nossa editora, a gráfica e livraria Santuário, que produz o livrinho da novena, os textos, que depois disponibiliza para as vendas, nós nos meios de comunicação, pela internet, pela rádio aparecida, pela TV. E claro que depois, aqui no convento, no Santuário Nacional, onde nós temos uma grande comunidade de padres e irmãos, o reitor do Santuário Nacional, bem como os prefeitos de igreja do Santuário, que são dois padres também, que coordenam junto essa pastoral. Querido devoto de Nossa Senhora Aparecida, estamos celebrando com muita alegria a festa da Nossa Padroeira. E olha, muito trabalho acontece nos bastidores para que você celebre conosco a festa de Nossa Senhora. Padre Lucas e eu somos prefeitos de igreja e cuidamos com muito carinho para que tudo aconteça da melhor forma possível. Primeiro começamos na escolha do tema da festa. Sempre o tema é escolhido a partir de uma realidade da igreja, seja uma realidade nacional aqui no Brasil, mas também uma realidade universal da igreja como um todo. Este ano, por exemplo, o tema da festa de Nossa Senhora foi escolhido a partir do terceiro ano vocacional promovido pela CNBB. Então queremos rezar com Maria, rezando também a nossa vocação como graça e missão. A partir do tema escolhido, nós preparamos o livrinho, as liturgias de cada dia da festa, muitas reuniões para preparar as entradas, coreografias, o hino da festa, o trono de Nossa Senhora, os mantos que são produzidos pelas nossas queridas irmãs carmelitas. Enfim, são muitas coisas, muitos detalhes, tudo feito com muito carinho para que a festa seja bonita, seja alegre, celebrativa. Nós temos uma comissão de liturgia, tem uma comissão de pastoral interna no santuário e que prepara, que visita com a imagem de Nossa Senhora a cada setor. Depois nós temos uma equipe de missionários redentoristas que vão às escolas, aos hospitais, à Santa Casa de Aparecida, ao Hospital São Frei Galvão em Guaratinguetá. Uma equipe, juntamente com o reitor e com a pastoral carcerária da Arquidiocese de Aparecida, visitamos a penitenciária do Potim, cela por cela, mais de 3 mil irmãos nossos que lá vivem, que estão encarcerados. É a mãe da libertação os visitando. E aí são várias as equipes que nós acompanhamos, de coreografia, dos ministérios, de leitores, dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, da acolhida, dos coroinhas e acólitos, aqueles que compõem a equipe dos cerimoniários, os missionários redentoristas que são pregadores na novena, que presidem as celebrações no santuário, também os animadores da novena. Meu querido povo de Deus, olha a bênção esteja aí na sua casa. Celebramos a linda novena de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. É aquela festa, o festejo tão grandioso da qual todos vocês participaram. É uma festa da qual todos nós fizemos parte. E vocês perceberam quantas riquezas nas homilias, nas pregações dos bispos à noite, não é? E com certeza nos ajudou muito nessa caminhada. Mas vocês perceberam também que nós, os missionários redentoristas, tivemos a missão de meditar sobre todos os temas da novena à tarde. E todos os missionários redentoristas, então, ajudam nesta reflexão. Para fazer, para preparar esta novena, nós temos ali uma comissão, ou seja, um grupo de missionários redentoristas que pensa com carinho sobre o que nós vamos falar este ano. E aí, então, vários são escolhidos para esta missão, para vir e tentar refletir com o povo, levar o povo a rezar o tema do dia. Então, das diversas maneiras de evangelização, esta é uma das missões dos redentoristas, não é? Levar a palavra ao coração do povo de Deus. Nós, missionários redentoristas, temos um papel bastante importante dentro da celebração da novena e festa da Padroeira, que é o da animação. A animação acontece antes mesmo da celebração, é o momento em que os missionários redentoristas acolhem os devotos de Nossa Senhora, faz esse momento de preparação para bem rezar a novena. Com animação, com alegria, com espontaneidade, então, os missionários redentoristas que estão escalados, né, para fazer essa atividade da animação da novena da Padroeira, recebe o roteiro com antecedência, se prepara nos comentários de acordo com o tema do dia e chegando aqui, prepara o povo de Deus também para adentrar e bem participar da celebração da novena e festa da Padroeira do Brasil. E o que dizer, então, dos nossos muitos padres, em torno de 10 a 20 padres, diariamente, manhã e tarde, no subsolo desta basílica, no atendimento das confissões, dando perdão, acolhendo, falando que a redenção é copiosa e é para todos. A Aparecida é o centro de encontro de todo o povo, povo católico do Brasil inteiro. E por esse ano, ou melhor, todos os anos, aqui em Aparecida na festa da Padroeira, aumenta muito o número de romeiros, de devotos de Nossa Senhora que vêm para Aparecida para celebrar e participar da novena em preparação da grande festa de Nossa Senhora Aparecida. Nós, missionários redentoristas, que cuidamos do santuário, nós atendemos a pastoral do santuário. E os padres que aqui moram, padres e irmãos que aqui residem nessa casa, nesse convento, ficam poucos para atender o número de romeiros que vêm para cá. Então, somos chamados, somos convidados para vir de outros lugares. Nós temos, na região de São Paulo, muitas casas. Somos mais de 10, 15 casas em toda a região de São Paulo. E nós viemos de várias comunidades religiosas, das pequenas e grandes cidades, das mais distantes ou não tão distantes, para ajudar aqui no santuário. E aqui estamos nós para ajudar nessa festa. E aqui em Aparecido nós atendemos todos os setores da Basílica e do santuário. No setor das confissões é um lugar onde a gente atende muitos romeiros e os devotos de Nossa Senhora. Aqui vem muita gente para atender as confissões. Muitas pessoas vêm para visitar Nossa Senhora e também para fazer uma confissão, renovar seu compromisso com Jesus e fazendo a sua confissão. Aí eles pedem perdão dos seus pecados, fazem a reconciliação com Deus. Muita gente vem aqui celebrar, mas não percebe quantas coisas acontecem no percurso, no processo de preparação. Acompanhe conosco, muitas coisas bonitas ainda para você. Dentre muitos trabalhos, eu fico em geral com a parte da música litúrgica. O canto é parte integrante das nossas celebrações. Então nós organizamos no livreto e depois para cada momento os corais, o coral do Santuário Nacional, o coral da Arquidiocese de Aparecida, juntamente com a Orquestra Pensa, que é o projeto de educação musical do Santuário de Aparecida, se preparam, ensaiam. Nós pensamos os cânticos, os cânticos que estão no coração do povo, para que possamos juntos cantar as glórias de Maria. O canto na novena e festa da Padroeira, bem como sempre na ação litúrgica, tem que favorecer a participação do povo, para que todo o povo cante e celebre a sua fé. Então essa é uma das responsabilidades, e a gente tem uma imensa gratidão, porque juntamente com os músicos, cantores do Santuário Nacional, uma equipe de sete, eles fazem a festa acontecer com muito talento, com muito brilho, com muita qualidade nas vozes, harmonia, levando tudo isso para o nosso povo, envolvendo o nosso povo a celebrar bem. Então gratidão, magnífica-te por eles, que Nossa Senhora recompensa. Claro, tudo isso, tem uma grande equipe de administração também, no Santuário Nacional, liderada pelos missionários redentoristas, que aí organizam as várias partes de infraestrutura, logística, as procissões, carreatas, gente, olha que beleza, somos nós os missionários redentoristas que coordenamos. Olá, eu sou o padre Elion Marcos, missionário redentorista, administrador aqui do Santuário Nacional, e nessa novena, o nosso papel, que somado com todos os esforços que temos aqui, com todos os missionários, é muito legal, é muito divertido também, porque nós participamos de todo o dinamismo que até antecede a Novena e Festa da Padroeira, mas que durante a Novena e Festa, nós acentuamos esse trabalho da acolhida, da limpeza, da manutenção e conservação de todos os nossos espaços, para que o nosso querido devoto, ao vir aqui trocar olhares com Nossa Senhora, possa ter a melhor experiência de fé possível. cada um que vem aqui pode entrar nos nossos espaços, rezar, suplicar e agradecer a Nossa Senhora. Nós temos um enorme trabalho bonito e consistente com a tenda dos peregrinos, que é preparado meses antes, pensado para acolher justamente você que faz a sua peregrinação, até aqui o Santuário Nacional. Nossas áreas verdes, conservadas, limpas, para que você também possa ter um cantinho ao verde, ao ar livre, e assim também poder desfrutar aqui da Casa da Mãe Aparecida. Toda a nossa equipe de transporte, estacionamento, seguranças, também fazem um planejamento para que durante esse período você se sinta mais tranquilo e mais seguro ao vir aqui na Casa da Mãe Aparecida e aqui poder também suplicar as bênçãos de Deus e agradecer por tudo aquilo que você também recebe da nossa querida Mãezinha, do nosso querido Deus. Aqui no Espaço Litúrgico também a gente ajuda a nossa equipe de cenografia, a nossa equipe de infraestrutura, vacinaria e carpintaria, também trabalha arduamente para que você possa contemplar esses carros belíssimos que entram na novena, a equipe de iluminação, técnica, som, todo mundo fica posto para que tudo aquilo que é rezado e celebrado possa tocar o coração daqueles que vêm aqui, ao Santuário, e aqueles que permanecem em casa. Então essa é a nossa forma de contribuir, de se organizar. E lógico, né? Quando termina uma novena, a gente já começa a preparar para outra, porque demanda muito trabalho, energia, e essa energia vem de todos vocês. No aspecto da música da novena e festa da Padroeira, todo ano, quando a gente recebe a temática, então nós nos reunimos para pensar um hino oficial que vai marcar, que vai caracterizar e que vai envolver a participação do povo. E nós sabemos que na nossa igreja, na liturgia, nós temos grandes nomes de compositores. Aí então, a gente conta com a sugestão de alguns destes compositores para nos ajudarem na escolha e a pensar um hino oficial na novena e festa da Padroeira. E aí então, esse ano, veio um tema bonito, uma súplica. Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. Compositores talentosos, como os missionários redentoristas, padre Ronualdo Pelaquim, o padre Anchieta, aqui no Santuário Nacional, nosso querido Silvio Lino, cantor, organista, músico do Santuário e compositor, já presentearam a novena e festa de Nossa Senhora com bonitos hinos. Esse ano, nós pedimos ao querido padre o Alisson Rodrigues. E foi interessante a construção, porque o hino tem que cair na boca do povo. É como o hino do nosso time, do futebol, o hino de uma congregação, enfim, como nós conhecemos o hino de um município, o hino nacional, a gente tem que ter também um hino para a novena e festa da Padroeira. E aí, ao longo das suas estrofes, nós vamos desenvolvendo a temática de cada dia da novena. E vocês sabem que o hino, se vocês que têm o livrinho entrando nas redes sociais, no clipe que passou na TV Aparecida, vocês viram também, o hino rendeu mais de 20 estrofes. Aí, refletindo com o padre Wallace, no começo de janeiro, finalzinho de janeiro, nós terminamos, porque já tinha que ir para o livrinho para ser impresso e distribuído, e para que pudéssemos gravar também. Gravamos com os músicos do santuário. É interessante a presença das religiosas em vários setores, mas eu destaco na música. Aí nós temos a irmã Berenice Armeline, das irmãs canisianas. Nós temos a nossa conhecida, irmã Custódia Cardoso. Elas gravaram conosco o hino também, né? Olha como que a gente vai pensando tudo isso com muito gosto, com muito carinho, convidando pessoas certas. E na Novene Festa, depois nós envolvemos vários compositores. Não cantamos só um estilo, não cantamos a música só de um, de outro, mas os próprios missionários redentoristas, músicas de Santo Afonso Maria de Ligório, nosso pai fundador, o grande cantor das glórias de Maria. Então, pensar a pessoa certa é aquela pessoa que é eclesial, é aquela pessoa que é iluminada, é aquela pessoa que caminha de acordo com as orientações e normas da Comissão Episcopal Litúrgica da CNBB para a música. Então, é nesse sentido que o hino foi desenvolvido, foi pensado e está sendo cantado. Gente, e o hino tem que ser um chiclete, tem que grudar, tem que cair na boca do povo, tem que fazer o povo vibrar. Em geral, ele é sempre assim, num ritmo marcial, num tom maior, como ficou o hino desse ano. Belíssimo. Maria, e por aí vai, né? Mas juntos com os nossos dedicados, colaboradores, são missionários conosco, e claro, com a nossa querida família dos devotos, que partilhando a fé, com generosidade, doando com alegria e testemunhando que são devotos de Nossa Senhora, mantém, constroem e conosco edificam esse santuário, colaborando também para a realização da novena e festa da Padroeira. Então, bendito seja Deus e que Maria, como rezamos nesse ano de 2023, continue nos ensinando que vocação é graça e missão. Que cada pessoa exerça bem o seu talento, o seu dom, o seu chamado, respondendo com alegria a urgência da nossa missão, especialmente dos missionários redentoristas, que há quase 130 anos os primeiros chegaram aqui em Aparecida e logo se encantaram com a piedade popular e também com a devoção mariana do nosso povo. Então, louvado seja Deus pela história, pelo nosso superior provincial que nos coordena e assim, claro, que também liderados pelo nosso querido arcebispo de Aparecida Dom Orlando Brandes que é nosso pai que é sinodal e que caminha conosco e faz com que todos caminhemos com Maria a Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil. Irmãs e irmãs, temos muito a agradecer a realização da novena deste ano de 2023. Boa e profunda participação do povo. O coral artístico nos fazendo rezar os corais e também ajudando o povo a cantar uma novena de muita participação e depois é claro como não elogiar e agradecer a realização desta novena com o tema próprio deste ano vocação graça e missão ah sim para mim a novena foi um retiro espiritual foi uma catequese e foi um convite a sermos sempre missionários e ficamos assim tão bem impressionados com a fé do povo com a alegria do povo com os peregrinos que vêm a pé e outras peregrinações só temos que dizer minha alma glorifica o Senhor e nesse louvor meus parabéns aos missionários redentoristas que há tantos anos trabalham aqui e sempre com muita arte com muito bom gosto com muita fé com muita espiritualidade e com muita mística trabalham para o brilho desta novena e assim há tantos anos vamos marcando o Brasil e outras nações com a beleza o tesouro e a riqueza desta novena que está nas mãos sábias e capazes de nossos missionários redentoristas e você que faz parte da nossa família dos devotos graças a sua colaboração o reino de Deus está sendo anunciado o evangelho está sendo proclamado e a Mãe Aparecida Padroeira do Brasil está abençoando o nosso país a nossa pátria as nossas famílias a nossa casa a nossa vida grande abraço para você e nós agradecemos a todos os nossos colaboradores e muitos muitos voluntários que somam forças conosco para que a festa se torne ainda mais participativa e mais bonita nosso muito carinho nossa gratidão porque sem você certamente a novena também não acontece e Nossa Senhora continue derramando e promovendo vocações para todo o nosso Brasil afinal Maria ensinai-nos que vocação é graça e missão obrigado Deus minha alma glorifica o Senhor e uma benção a todos vocês em nome do Pai do Filho do Espírito Santo e um grande abraço do Espírito Santo e um grande